Meu nome é Pamela, eu tenho 25 anos e eu tô indo pra Barrie, em Ontário. Eu tô indo fazer biotechnology na Georgian College. Eu tô indo viajar com meu marido e com meu cachorrinho. Eu tava buscando bastante coisa, né? E aí, quando eu entrei em contato com a ON, né? Com a ON Education, foram estudando comigo as possibilidades, né? Pra que eu pudesse escolher um curso que fosse alinhado ali com o que eu queria, né? E aí, eles me sugeriram o Georgian College. E aí, quando eu pesquisei sobre a cidade, me apaixonei. Eu tive muito auxílio deles, foram excepcionais. E estão me acompanhando até agora, né? Eles fazem o acompanhamento até, de fato, a gente chegar lá. Eu tenho certeza, na verdade, que vai ser uma experiência incrível, né? É um sonho se tornando realidade. Foram anos aí pensando, estudando o que poderia ser feito. E eu sei que vai ser uma experiência muito enriquecedora pra mim, pra minha família, né? Ter contato com outras culturas. Muito importante você buscar as informações, porque cada pessoa tem uma ideia. Tem pessoas que falam mal do país e tem pessoas que falam bem. E isso vai de cada um, né? Então, eu acho legal a pessoa buscar por si mesma as informações e tirar as próprias conclusões. E nunca desistir. Porque é um processo, né? É demorado. Tem bastante esforço, né? Tudo. Mas é muito recompensador. Eu tava até com receio de agências, né? Porque a gente sempre escuta histórias, né? E tudo mais. Mas assim que eu falei com a Giovanna e com a equipe, eu tive a certeza de que eles são muito gentis. E eles ajudaram mesmo nessa escolha, né? Deram todo o suporte ali. Então, ter essa ajuda pra aplicar pro College foi excepcional. Tchau. 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 Tchau.